Não dá mais poder, o torcedor com você, não dá, não dá, não dá, não dá Fala, eu sou o Rubro Negro, amigo torcedor, seja a todos bem-vindo ao canal Vim falar informações do Vitória, informações referentes a David que recebeu soldagens de clubes de fora do país Também vim falar sobre o zagueiro Wallace que está acertando com o novo clube Também vim falar como foi a chegada de Jadson e como está sendo a pré-temporada do Vitória Mas antes de continuar o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito E também ativa as notificações que é muito importante Se puder também torna-se membro do canal, compartilha o vídeo e não esquece de deixar seu comentário também, beleza? O atacante David pode deixar o Vitória antes mesmo do início da próxima temporada O Rubro Negro recebeu o contato de uma equipe que busca informações referentes a valores do jogador Então David pode deixar o Vitória Ele foi revelado pelas categorias de base do Vitória David foi um dos destaques da equipe na primeira metade da temporada E depois ele acabou perdendo espaço, mas na reta final da temporada ele jogando como centroavante Ele acabou se destacando novamente Além de David, outro que deve deixar o Vitória é o atacante Samuel O jogador não se representou com o restante do elenco Nessa segunda-feira está perto de ser negociado com o clube japonês Já fiz um vídeo falando sobre isso, confere aí no canal As vendas desses jogadores fazem parte do planejamento do Vitória para 2022 De acordo com a recomendação do Conselho Fiscal sobre o orçamento da temporada O clube precisa arrecadar 13 milhões em negociações com atletas Segundo a publicação do Galáticos Online O atacante Samuel deve ser vendido por cerca de 500 mil dólares Cerca de 2,8 milhões de reais na cotação atual Então Samuel deve ter 51% dos direitos econômicos vendidos por 500 mil dólares Que vai dar, como eu disse, 2,8 milhões de reais na cotação atual Uma boa venda O Vitória precisa desse dinheiro para pagar dívidas Pagar principalmente o Baltebol Sobre o David, eu acho que o Vitória deveria segurar um pouquinho mais o David O Vitória vai precisar do David na Série C Acho que o Vitória deveria segurar, valorizar o atleta e vender depois da Série C Deixa sua opinião, o que você pensa sobre isso Agora eu vou seguir com as notícias do Vitória Eu vou falar agora sobre o Wallace Contratado em agosto de 2020 O zagueiro Wallace não deve permanecer no elenco do Vitória Para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C e outras competições deste ano Com um salário considerado elevado para o patamar financeiro do Leão da Barra O defensor que tem contrato até 2023 com o Vitória Vai ser negociado contra a equipe A princípio o Brusque de Santa Catarina Demonstrou interesse no jogador em contar com o atleta para a Série B de 2022 Segundo o site do Arena Rubro Negra As conversas iniciaram E uma reunião foi marcada para tentar a chegada de um acordo Um dos jogadores mais experientes do Vitória em 2021 O Wallace terminou a temporada com a maior minutagem entre os atletas do Leão Então ao todo ele disputou 4.700, 4.000 pontos, 720 minutos Entre Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B Então o zagueirão Wallace, o capitão do Vitória, está deixando o Vitória e vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série B Eu queria que o Wallace ficasse, mas o salário dele é fora da realidade Ele também parece que não aceitou abaixar o salário Aí fica difícil, então vai com Deus E que ele tenha boa sorte lá no Brusque Então falando sobre a pré-temporada do Vitória A novidade no segundo dia de pré-temporada do Vitória foi a presença do Meia Jadson Principal contratação do Vitória para 2022 Ele desembarcou em Salvador nesta terça-feira e se apresentou no Complexo Esportivo Benedito Dourado Da Luz na Toca do Leão Então dos 14 jogadores contratados pelo Vitória O único que não se apresentou foi o volante Pabro, que veio do Fortaleza O meu campista vai se apresentar na próxima quinta-feira, dia 6 de janeiro Em um acordo que ele fez com a diretoria do Vitória Na parte da tarde, o técnico Dado Cavalcante vai promover mais um trabalho com um grupo de jogadores Dando seguimento à preparação para o Campeonato Baiano A estreia será no dia 16 de janeiro, às 16h, no Barradão, contra Juazeirense Então é isso, o Vitória vai estrear dia 16 pelo Campeonato Baiano, contra Juazeirense O Vitória que precisa fazer uma grande temporada Precisa se recuperar, precisa voltar para a Série B Tem que fazer uma boa campanha no Campeonato Baiano E buscar o título do Campeonato Baiano que está precisando E também fazer uma grande campanha na Série C E fazer uma grande campanha também na Copa do Brasil Então é isso, deixa seu like, compartilha o vídeo Não esquece de deixar seu comentário também, beleza? Se inscreva no canal se não for inscrito Forte abraço e vamos, Leão!